É...É...É o vilão dos fluxos te levando para o Mandelão Só Matelão Só Matelão Só Matelão Mas se romparem eu é meu bode DG é certo o cuseto Tenta no meu palhaço Tenta no meu palhaço Oi, senta no palhaço Vai, senta no meu palhaço Oi, senta no palhaço Vai, senta no meu palhaço Oi, senta no palhaço Vai, senta no meu palhaço Oi, senta no palhaço Olha o vento, 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 olha o vent Tenta no vento meu palhaço Tenta no vento meu palhaço Tenta no vento meu palhaço